Olá, amigos da TV Sudoeste, olá, amigos do Vida Mais Leve. Estamos entrando no ar em mais um sábado com você. Que bom ter a sua companhia aqui conosco e hoje o programa está muito especial. Nós vamos falar sobre o verdadeiro sentido do Natal. Estamos nos preparando para este momento tão importante. E o nosso convidado de hoje é o paroco da paróquia São Pedro Apóstolo, o Frei Alex. Tudo bem, Frei Alex? Seja bem-vindo. Que bom estarmos juntos partilhando este momento de modo especial neste tempo oportuno quando o nosso coração se prepara para acolher a grande luz de Deus que vem nos visitar neste Natal. Frei Alex, estamos vivendo um momento totalmente atípico, um momento de pandemia, um momento que inspira cuidados tanto com a nossa saúde física como também a saúde mental, espiritual principalmente também. E qual a avaliação neste momento que estamos vivendo agora, este Natal diferente, Frei Alex? Primeiro lembrar que o próprio Jesus, ele traduz a sua missão quando vem até nós, dizendo Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O projeto de Jesus é o projeto da vida. E toda a prática de Jesus, as suas palavras, pregações, gestos, milagres, atitudes, foram sempre em favor da vida. Se assim quiséssemos dizer, cuidando da vida. E portanto, este tempo de pandemia, este tempo que vivemos, é um tempo de profunda reflexão, mas é também um tempo de convite a realizarmos também a partir de cada um de nós a missão do próprio Jesus. Jesus, cuidar da vida, cuidar das pessoas, zelar pelo bem-estar das pessoas. E portanto, este Natal deve ser o Natal do cuidado. O próprio Deus veio para cuidar da vida. E portanto, quando a gente contempla Maria e José em torno do presépio, cuidando do menino Deus, nos lembra que a palavra que marca este Natal é justamente cuidar da vida. Neste momento que a gente fala tanto desses cuidados especiais com relação à saúde, nessa aglomeração de pessoas, mas o verdadeiro sentido do Natal, as famílias em casa, reunidas, neste momento de pandemia a gente acabou voltando, retornando, alguns costumes que talvez tivessem sido deixados para trás. Como, por exemplo, o compartilhamento da família no dia a dia, os pais mais em casa, a família mais unida, unida em oração. Então, também, a gente dá destaque a esse momento, que também vem refletir dessa forma no cuidado, na união da família, não é? Aliás, o próprio Jesus, quando Ele nasce entre nós, Ele escolhe nascer numa família. Experimentar as tristezas, os desafios, as angústias, mas também o amor, o calor, a ternura de uma família. E este tempo de pandemia, forçosamente, nos fez voltar para o núcleo familiar. Rever nossas condições de vida, nossa maneira de nos relacionarmos. E como bem lembrou, temos sempre o costume, nos finais de ano, no tempo de Natal, nos reunirmos com a grande quantidade de pessoas que formam o nosso núcleo familiar. Mas neste ano, em função da vida... Será diferente. Será diferente. Precisa ser diferente. E queremos fazer diferente. E é o convite, então, que a gente também, pelos cuidados para com a vida, possamos nos encontrar no grupo pequeno, de convivência, do dia a dia, para ali fazermos a experiência do nascimento de Jesus. O verdadeiro sentido do Natal é esse. Estarmos juntos, em fé, em oração e o nascimento do menino Jesus. Isso que tem que permanecer, não é, Frei? Lembrar, então, que justamente o Natal não é apenas uma experiência, uma recordação de um acontecimento de dois mil anos atrás. O Natal, ele deve ser renovado em cada coração. Dois mil anos nos separam do nascimento de Jesus, mas aquela luz que brilhou outrora para o povo que andava nas trevas, continua a brilhar em nossos corações, a fim de nos conduzir pelos caminhos da vida. E, portanto, celebrar o Natal é reviver esta experiência do Cristo que nasce em nosso meio. Frei Alex, e a mensagem, né? Como nós falamos, vivendo esse momento totalmente atípico, momento de insegurança também com relação à nossa saúde, mas, como o Frei relatou, o cuidado com a vida, especialmente. Frei, qual é a mensagem, então, para os nossos telespectadores neste momento de final de ano? Qual é essa avaliação, essa reflexão deste momento? E também a expectativa, o que podemos pensar, né? Pela frente, o futuro. E, com certeza, com muitos cuidados, né? Com a nossa saúde física, espiritual, mental. Papa Francisco, nas suas falas neste tempo, durante a pandemia, nos preparando para o Natal, pediu que rezássemos constantemente, vem, Senhor Jesus. Portanto, o sentido no Natal mais profundo é acolher em nossos corações o Menino Deus. Deus, na sua bondade, criou este mundo tão grande e tão bonita como nossa casa comum. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Todos nós somos responsáveis por esta casa comum. E, portanto, que neste Natal, ao olharmos para os nossos pais, possamos perceber em cada pai os traços de José que cuida, que ampara. Que neste Natal, ao olharmos para as nossas mães, possamos reconhecer em cada mãe os sinais de ternura de Maria que se fez mãe de todos nós. Que neste Natal, ao olharmos para as nossas crianças, possamos perceber os traços do Menino Deus que nasce como sinal de esperança. Que neste Natal, ao olharmos para as pessoas com quem convivemos, possamos reconhecer em cada um, em cada uma, um irmão, uma irmã. Sempre muito especial ouvi-lo, vê-lo, Frei Alex, revê-lo, né? Nós fizemos, ano passado, também, essa participação especial no Natal. E desejar a todos os nossos telespectadores um feliz e abençoado Natal, né? Que o Menino Jesus esteja presente na vida e na família de cada um de nós. Agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, de poder partilhar este momento com os nossos telespectadores. Mais uma vez, de coração, em nome dos três da nossa paróquia, o desejo de um feliz e de um abençoado Natal. Vem, Senhor Jesus! E muito obrigada a você que esteve com a gente no Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia. Que momento especial de reflexão, de fé, ouvirmos, então, nosso paróquio Frei Alex. Muito obrigada a você. Um feliz Natal a você e a sua família. E continue sempre conosco aqui no Vida Mais Leve. E não esqueça, viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado!